Com todo o tempo! 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 Eu não liso de prender Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passa E os tupé carinou pra você Não liso! Não liso! A 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 Música Cámara e Bíblia Não liso de prender Hoje em dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL